Oi, biologuinhas, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês contando um pouquinho, conversando um pouquinho com vocês sobre como que a radiação pode causar mutações. Então a gente escuta muito falar sobre radiação, mutação, por que mulher grávida não pode tirar raio-x com tanta frequência, enfim, muitas questões do dia a dia mesmo que às vezes pegam a gente e a gente não sabe responder, então a gente vai entender isso hoje de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então vamos lá, a radiação de modo geral pode atingir as nossas células e gerar mutações de duas formas diferentes. Primeiramente de uma forma direta, então a radiação vai e age diretamente sobre a molécula de DNA. Então muda alguma base, por exemplo, uma adenina começa a se ligar com uma guanina, que não é o certo, a adenina tem que ligar com a timina. Então essa incompatibilidade de bases hidrogenadas pode causar uma mutação, essa mutação pode ser letal ou não, pode ser benéfica, enfim. Indiretamente a radiação, gente, ela vai provocar um processo que a gente chama de radiólise da água. Geralmente acontece quando a gente tem uma molécula de água, que é muito presente no nosso corpo, e aí essa molécula de água ela é quebrada, ela é transformada em peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. A água oxigenada em si, ela não é uma coisa muito preocupante, assim, porque a gente tem o peróxido somo, que é uma organela que vai quebrar essa água oxigenada. Mas se a gente tem muita radiação gerando muita água oxigenada, a probabilidade dessa água oxigenada se transformar ou gerar radicais livres que vão atuar nas nossas células é muito grande. E aí, pra quem já teve bioquímica, ou pra quem já estudou um pouquinho sobre radical livre, sabe que o radical livre, ele tende a gerar reações em cadeia, que basicamente é o quê? Eu sou um radical livre, eu quero roubar um elétron de algum outro composto, outra molécula. Se eu sou um radical livre e eu tô andando pela célula, a primeira coisa que eu vejo na célula é a membrana plasmática. Eu vou roubar o elétron da membrana plasmática. E essa de roubar o elétron da membrana plasmática, eu posso gerar uma reação em cadeia que vai fazer com que todas aquelas moléculas que estão na membrana acabem se perdendo, enfim, e gerando a quebra daquela célula. Ou até mesmo, eu posso ser um radical livre que vá atuar diretamente no DNA, ou eu posso ser um radical livre que vai atuar sobre uma proteína. Mas o importante falar pra vocês é que todas essas alterações, enfim, independente de onde eu vá atuar, geralmente essa atuação vai gerar compostos tóxicos, moléculas tóxicas que vão até o DNA e vão acabar lesando o DNA. E essas mutações, elas podem ser tanto somáticas quanto sexuais. Então, elas podem atuar ali nos cromossomos sexuais. Então, quer dizer que basicamente essa mutação será passada para os descendentes, ou, se for alguma coisa somática, vai geralmente lesar somente aquela pessoa. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like pra mim aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!